Parapara, para, 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 para... Parapara, para, para... Pfff... Ah! Ah! Afonemos! Afonemos! Eu sou o médico! Estou pronto para fazer vazar tiofazia! Ah! Sobrevivi! Não esquece, eu morri! É isso aí, senhor, senhor. Venha até mim! Olha o que eu tenho aqui. Ok, defenderíamos o ponto com isto. Mulheres que têm um pau grande. Eu vou usar RTP. Eu congelei. Congelou, meu pinto. Isso mesmo, Spine. Eu vou te matar. Você, Sniper. Você é normal? Ah, é normal? Obrigado, obrigado. Você é normal. Eu vou parar a bomba com o Fazatio Fazia. Tá bom, tem muita gente. Tem muita gente. Fazatio Fazia não está preparado para muitos. Foi isso, velho. Espera aí, eu vou te curar. Fique quieto, caralho. Estou tentando te curar. Cadê o cara? Vamos embora. Eu mereci essa. Mas não de um bêbado escrocês, negro, caô. Caiu todo mundo. Ótico, o time inimigo não está vindo. Tá bom, agora eles começaram o vídeo. Tá bom, pessoal. É verdade. O quê? A... Meu coo? Bem na mão, caralho. Bem na mão. Minha adiante, no amor... Tchau, tchau.